E aqui está Semente de limão rosa que nasceu E como plantar? Basta samear A semente de limão rosa Quem não conhece limão rosa, coloca a foto aí pra gente ver Com um mês Nasce tudo Essas mudinhas aqui já tem um mês e meio Mais ou menos Aí ela fica assim Aí Nasceu Com uma semana já pode mudar Assim pra Essas pets Aí depois Quando tiver com Dois palmos de altura Já pode Plantar na terra E essas muda pra servir de cavalo também Quando tiver com quatro palmos E com Um centímetro De caule De diâmetro Pra fazer o cavalo Pra fazer o enxerto Aí basta samear a semente aqui Pronto E deixar uma boa umidade No sol Molhar umas três vezes por semana E irão nascer tudo Irão nascer tudo Aqui ó Aqui mesmo? Ó O garfinho dela E aqui está As quatro mudas Com quatro meses Com quatro meses Só essa que está um pouco atrofiada Pega lá dentro 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 Tchau. Tchau.